Fala aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeozinho de Stuntfest E por que mais um vídeozinho? Porque vocês sentaram o like a um nível tipo... No último vídeo, e por isso vocês merecem mais vídeo de Stuntfest Então, vamos lá de onde a gente parou Os outros mapas que a gente não tem joinha, a gente vai voltar depois, tá bom? Então vamos pro próximo, pro... Long 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 Jump 2 Vamos com o que? Com o Stan Oh, Stan Com a vovó Oh, com o sueco Ele nem gosta de dizer sueco Stan Sabe por que o Stan? Porque ele tem aquele carro lá Que eu acho muito louco E aí, Stan Vamos meter o cacete Olha, tem um gatinho Ih, o carro já tá andando? Cara Que que é isso? Uou, 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 uou Uou Vamos lá então Uh Pera aí Pera aí, a gente tem que pular Uou 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 A gente passou no meio de tudo Uou Pera, 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 pera Não Não, não, não Não, não, não Aqui ó Cai na bomba Cai na bomba Isso aí, Stan Não, 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 não Tu não pode parar Tu não pode parar Pera, a gente quase conseguiu A gente quase conseguiu E a gente não fez nada A gente só Só Um Entendeu E a gente Conseguiu dois joinha Vamos tentar três Vamos tentar três com o Stan Nossa, o Stan hoje Acordou afiadão Vamos meter o Nossa, caiu lá no fundão Vamos lá Acelera Acelera Ô Nossa Ô meu Deus Ô meu Deus Ô Tá, pera, pera Foi feio Você virou o carro pulou A culpa é porque o carro pulou A culpa Ai meu Deus do céu É que foi porque o carro tinha pulado Ô Vai Vai Stan Passei Ô Uou Uou Tá Eu sou um bosta Vamos lá vovó Vamos humilhar o Stan Vamos meter um peru nele Então vamos lá Vamos descer aqui ó Rapidão Cara Vovó Tu não tem nem velocidade Vovó Segue tu consegue vovó Uou 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 Pera aí Pera aí Pera aí A gente tá descendo E tem bombas Nossa Pera aí Nossa Pera aí Ela não vai humilhar o Stan não Pera aí Tem essa bomba aqui pra fazer Ela sai voando Nossa Ok Vocês viram que lá no final tem um moedor Muito louco Vamos ver Vamos ver se dá pra ver Olha lá no fundo Olha aquilo lá cara Quero chegar até lá Eu vou tentar fazer o máximo Pra frente Na hora de lançar o bonequinho Assim Oh 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 Isso aí Isso aí Moedores Moedores Moedor 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 Mais um Mais um Mais um Mais um Moedor Uou Nossa Au Uou Uou Um milhão O Stan O Stan O Stan É o cara O Stan É o cara do milhão Velho Ele só faz pontuação foda Cosseira no nariz também E galera Como vocês sabem Pra apoiar a série Dá aquele like Que se chegar A 3200 likes A série continua Cara Vamos lá pro próximo mapa Ragdoll Slot Machine Vovó Vovó Tu merece Tu merece Vovó Esse tipo de mapa É pra ti O que tem que fazer Acho que tem que Vovar pra cima Pera aí Pera aí E Uou Uou Pera aí Pera aí Ali ó Caiu Nossa Pera Tá Era isso Meu Deus Meu Deus Uou Caramba Nossa Nossa Ai Pera Não 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 Isso aqui é pra 3 estrelas Vovó Vovó 3 estrelas Isso aqui tá fácil É É só se meter no triturador Vovó 3 estrelas Vovó Vamos lá Vamos conseguir Concentração Uuu Voando Isso aí Isso aí Isso aí Ali Caiu Aí caiu dentro Au Isso aí Isso aí Nossa Nossa Pera Falta pouco Falta pouco Vovó Tu vai conseguir 3 estrelas Não conseguiu não Conseguiu 2 Eu vou mostrar pra vovó Eu vou mostrar pra vovó Como O Stan lidar com situações dessas O Stan vai chegar lá Ele vai fazer 3 estrelas E olha onde é que o mouse fica Bem no saco dele É incrível Vamos lá Stan Vamos mostrar pra vovó como é que se faz Eu acho que eu nem vou pular do carro Vou direto Não Mentira Eu fui Uou Isso aí Stan Olha ali o Stan Olha o Stan Como é que ele faz pontos Uou 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 E por aqui Stan Nossa Não Não Stan Não Stan Não De raivinha Será que dá pra botar o carro ali no meio Dá sim Dá sim O carro vai ser todo destruído Vamos lá Eu não vou acelerar muito Quando subir a rampa eu paro Olha ali Olha o carro ali no meio Não Não foi no meio Consegui Não Porra Dá pra virar Dá pra virar Dá pra virar Dá pra virar Então faz o seguinte aqui Quer saber o Stan Ele foi humilhado pela vovó Vamos pro próximo nível Stan Curse Hum Eu vou com quem Eu vou com a vovó A última pessoa que A vovó meteu O que? É É What the fuck Tem tempo É corrida Não Com a vovó não dá Tem que ser com o Stan Tchau vovó Weee Vamos lá Stan É nosso Stan A gente tá com o carrão Stan Salvamos Stan Wow Wow Nossa Nossa Peraí Au Ih tem que cuidar Tem que cuidar Tem que cuidar Tem bombas Wow O estado do carro do Stan Nossa Wow All right Wow Peraí Au Não 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 tá ainda funcionando Ele tá ainda funcionando É o carro do Stan Cara O Stan É tipo É tipo Chuck Norris Não morre Porque ele empinou Não Não Então Stan Tá pronto Stan É só uma voltinha no parque Só uma voltinha no parque Cara Se eu conseguir qualquer joinha Nesse mapa aqui já tá valendo O carro tá sofrendo Wow 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 Desce aqui Devagarinho Wow Acelera Nossa Rápido assim Wow Nossa Quebrou muito o carro Vai Stan Ali Nossa O menino é muito piloto O Stan Eu vou falar a verdade pra vocês Ele era Ele era corredor de Nascar Antes dele virar A mulher voando lá Nossa Time trial Gente Que que é isso Eu vi que tem loop Eu vi que o Stan Nossa Mãe do céu Que mapa louco Que mapa louco Olha isso Nossa Ali o Stan Só nos drift Opa Vai Rampa devagarinho Não 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 Passa Stan Isso é Stan Eu destruí todo o carro Wow Caramba Veio Passa rápido Boa Drift Drift Ai Foda-se Nossa Não 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 No final No final Cara Que mapa louco Vamos lá Vamos lá Tem que fazer aquele drift aqui maneiro Uh Aí mais um drift Opa Opa Não Não bati Sou muito bom Uh Não cai aí Poxa Au Vira 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 Boa cara Olha o estado do carro Nossa Ele tá torto de baixo pra cima Nossa O machadão do Thor Machadão não Porrete do Thor Yo Alright aqui Poxa Tá no fim Tá no fim Aguenta carrinho Ai meu Deus Uh Oh Oh fuck Então Vai Stan Tu vai conseguir Eu acredito Sabe por que Porque o Stan Como eu falei Ele era corredor de nascar A vida dele era nas pistas Ele não caiu ali dessa vez Isso aí Isso aí Oh 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 Freia Isso aí Stan Stan tá mitando Uou 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 Não 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 Ainda tá funcionando Stan não desiste Ainda tá funcionando Isso aqui Gente do céu Ainda tá funcionando Olha o Stan ali dentro Stan Você tá bem Cara Acho que o Stan Tá meio Bom galera Espero que tenham gostado Do vídeo Não esqueça de deixar Aqui o like Aquele favorito Se inscreva No canal Se não é inscrito E deixe seu like E comentário Se vocês querem Mais vídeos Como esse Bom galera Espero que tenham gostado E até mais Peace